Thalitinha, você não tá entendendo. Nada fica nesse rosto. Se eu passar protetor, gruda. Se eu passar maquiagem, escorre. Se eu lavar mais de uma vez no dia, aumenta a oleosidade. Como é que faz? Três dicas pra peles muito oleosas. Tô muito animada pra fazer esse vídeo porque a gente tem participação especial. A primeira dica vai falar sobre limpeza. Se você é parte do time Pompó, você vai falar, gente, já manja, Thalitinha. Já tem muitas dicas aqui no canal pra vocês, tá? Vou deixar sempre aqui no card. Mas, resumindo um pouquinho toda a história sobre a limpeza. E com certeza você já ouviu falar que é legal lavar só de manhã e à noite. É legal a sua pele ter uma limpeza equilibrada. Que isso, Thalitinha? Eu já te explico, mas antes eu vou trazer uma dica muito especial pra vocês aqui. Que na verdade é uma pessoa muito especial que tem uma pele oleosa. E aí ela vai contar pra vocês o que essa pessoa faz. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu do Beleza com Du. E a minha dica pra controle de oleosidade é você usar um sabonete de ácido salicílico a 2%. O ácido salicílico, gente, é um esfoliante químico, um beta-hidroxiácido, que por ser solúvel em óleo, consegue entrar mais profundamente no poro, consequentemente controlando a oleosidade, prevenindo cravos e espinhas, além de ser antifamatório. Eu prefiro, na forma de sabonete, por ser uma esfoliação mais suave, mas você também pode ter um esfoliante que você deixa por mais tempo. Assim que eu acordo, eu lavo meu rosto com ácido salicílico e por conta dessa esfoliação leve, ele pode até ajudar a absorção de antioxidantes, caso você use um serum antioxidante, por exemplo. Depois, só passar protetor solar e tá feito. Espero que você tenha gostado da dica, obrigado pelo convite, tá? E até a próxima. Tchau! Eu amei que deu certo o Dudu vir falar pra vocês um pouquinho da experiência dele, como ele se sente, como que é pra ele, né? Esse dia a dia. E isso é muito importante. Eu sempre falo pra vocês, observem a pele de vocês. Vocês conhecem ela mais do que qualquer pessoa, qualquer profissional. E só fechando a dica do Dudu aqui, que é essa coisa que eu falei da pele equilibrada ali no início, a limpeza equilibrada, quando você lava a pele, a sensação que você tem que sentir é nossa, tá hidratada, tá confortável. Esse sintoma pós-limpeza é muito importante. Nada de sentir muita vontade de passar hidratante logo ou repuxar, sabe? Aquela sensação, ah, tá fresquinho, mas dá uma repuxadinha. Isso normalmente nunca é um bom sinal na nossa limpeza. A segunda dica. Já entra um pouco nessa parte de equilíbrio. Mas, lembra você que a sua pele não é uma pele oleosa. Aí você vai falar, não, ela é muito. Como assim? A sua pele, ela está oleosa. Por quê? Porque tudo influencia. Ela é um órgão, ela se adapta, ela tá vivendo aqui. Ela tá aqui exposta. Então ela vai se adaptar ao que ela enfrentar. Tanto internamente como externamente. Sendo assim, tomar banhos muito quentes vai aumentar a sua oleosidade. Clima muito quente vai alterar a sua oleosidade. Às vezes tem coisa que a gente controla, às vezes tem que não, né? Mas se você prestar atenção, quando você tá se alimentando com mais gordura, com mais fritura, você vai perceber mais oleosidade. Então tudo isso tem ali um rebote. Um efeito do externo e do interno. Dá pra você tentar dar uma equilibrada, tá? Litinha, como que eu faço isso? Vamos lá. Rotinas geladinhas são muito legais pra você. E a gente tem dicas aqui no canal, inclusive, de fazer sheet mask gelada. Usar acessórios gelados. Eu não sempre falo isso pra vocês. Tem uma nova modinha de passar gelo no rosto. Por quê? Quando você faz isso, você diminui a temperatura e a sua pele vai ficar mais fresquinha. Isso ajuda, inclusive, a pele não ficar com aquele óleo, com aquela sensação quente, né? Pele aquecida muitas vezes fica mais oleosa. Então você pode fazer de um jeito saudável essa refrescância. Começando pela água termal. Água termal é um item plus da sua rotina. Não é obrigatório ter uma água termal. Mas a água termal é uma coisa que refresca, que ajuda na temperatura, que ajuda na hidratação. Eu amo, tenho muitos, acho que muitos vídeos aqui no canal com sugestões. Mas a gente, claro, eu e a Lu podemos colocar sugestões na tela pra vocês. E sempre fica aqui embaixo, tá na descrição, os produtos. Água termal é uma coisa que você pode incluir aos poucos e você pode aplicar a qualquer momento. Você pode começar a rotina, no meio da rotina, depois da rotina. Eu poderia pegar uma água termal agora e... Inclusive, tem uma dica aqui no canal que você pode pegar o papel higiênico do banheiro mesmo. Dá uma leve batidinha no decorrer do dia e... Água termal. Isso é muito legal. Até pra reaplicar protetor, se você precisar reaplicar. Além disso, outra forma de deixar a pele geladinha. Usar produtos fluidos. Ainda dentro dessa segunda dica. Então se tá muito quente, se a pele tá muito oleosa. Prefira hidratantes num formato sérum. Ou num formato tônico. Que eles são líquidos. Eles são finos. Eles não tendem a pesar na sua pele. Isso vai fazer muita diferença no aquecimento da pele. Colocar produtos demais aquece a pele. Maquiagens muito oleosas aquecem demais. Então é legal você pensar em coisas que deixam a sua pele mais fresquinha. Mais uma vez. Plus na sua água termal. Toda vez que você sentir que quer dar uma refrescadinha na pele. Só fechando essa segunda dica. Você com certeza já ouviu que oleosidade é diferente de hidratação. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, Tim. Que eu quero até trazer um vídeo pra vocês um pouco mais técnico sobre isso. Até pra dar dicas de produtos e tal. Eu acho que vai ficar bem legal esse vídeo. Ainda vou trazer. Mas já me deem sugestões aqui. O que vocês querem. Sobre essa questão da oleosidade e hidratação. O que vocês tem de dúvida? Tipo, então quer dizer que não pode usar óleo? Não é verdade. Eu posso trazer que a gente ama óleos nesse canal. Mas vamos lá, Thalitinha. Então quer dizer que a minha pele pode estar mais oleosa. Porque ela está ressecada. Sim. Pele ressecada é uma característica dela naquele momento. E normalmente a pele ressecada. Você consegue perceber mais as texturas da pele. As linhas mais aparentes. A gente vai tentar pôr uma foto aqui. Pra representar isso que eu tô explicando pra vocês. No corpo é mais fácil de ver. Um esbranquiçado. Isso é uma pele ressecada. Então muitas vezes ela vai trazer um pouquinho de oleosidade. Pra cumprir esse filme protetor. Que é uma das funções da sua oleosidade. Pra você não perder água. Isso que lá do começo te conta porque que a sua pele envelhece menos. Então ela tem uma proteção natural. Que é muito maravilhosa. Só que esse excesso de oleosidade é super incômodo pra gente. Pode gerar acne. Pode gerar desconforto, né? Um desequilíbrio das bactérias. Enfim. A oleosidade pode ser, inclusive, o excesso dela pode ser um problema, claro. Mas ela ajuda nessa hidratação. Então, os hidratantes são importantes pra nós. Pra ajudar a equilibrar esse óleo. Mas aí prefira, se o seu clima tá muito quente. Prefira, como eu contei ali, tônicos ou serums. Que são mais finos. E até na versão noturna. Você pode dar um plus na sua hidratação. Com uma loção hidratante. Então, o nome dos hidratantes, geralmente, são loção. E não creme. O creme pode ser usado pelas peles oleosas. Mas se ela tiver muito oleosa, pode te gerar um desconforto. E até acne, etc. Última dica, Thalitinha. Antes do nosso abraço. Protetores solares. É uma questão na pele oleosa, né? Primeiro porque ele gruda, ele pesa. E às vezes você sente que a sua pele fica mais oleosa. Coloque um demaquilante na sua rotina. Possivelmente, esse protetor que você tá usando, não tá saindo tão bem da sua pele. Esse que você tem agora. Não são todos que você obrigatoriamente tem que pôr um demaquilante. Mas possivelmente, se você tá sentindo isso, tá faltando um demaquilante. Pode ser uma água micelar. É maravilhosa pras peles muito oleosas. Ou até os cleansing oils, cleansing balms, que a gente ama nesse canal, né? Mas você tem que saber usar. Às vezes, saber usar é ótimo, né, time? A gente tem dúvida de um monte de coisa. Mas às vezes a gente tá usando de um jeito errôneo. Ou que não é o ideal. Que é deixando resíduo na pele. Use um demaquilante pra tirar o seu protetor solar. E por último, não menos importante, pegue protetores oil free. Eles são maravilhosos, geralmente, pra gente que tem pele mais oleosa. Então ele vai ser livre de óleo. Vai deixar sua pele mais agradável. E vai fazer com que, ao decorrer do dia, não gere esse filme que aquece a sua pele. O pó pra você é super legal também. Mas não põe muito, porque ele pode te dar mais oleosidade. Mas os protetores em pó são super bem-vindos. Se aí no seu clima permite. Se você sentir que falta, sabe? O pó translúcido é super bem-vindo. E vocês podem contar aqui embaixo se vocês usam pra gente dar dica. Finalizando, você pode sim colocar produtos em pó pra ajudar. Ou até produtos pra controlar a oleosidade. E aí, já entrar num outro vídeo que tem muitas dicas no canal. Mas se vocês quiserem, eu trago mais. Como usar a niacinamida. Niacinamida Plus Inco. Que é super legal pra controlar a oleosidade, né? Um dos mais gentis do mercado. Você pode ter, inclusive, secativos pontuais. Se você tem acne. Tem muitos vídeos aqui no canal, tá bom? Eu não quero me aprofundar nesse vídeo. Porque eu queria que fossem três dicas rápidas. E aí, eu vou dar um abraço em vocês, é claro. E mais uma vez, Du, muito obrigada por ter mandado a sua dica. E as redes sociais do Du não só estão aqui na tela pra vocês. Como com certeza vai estar aqui embaixo. Nosso abraço. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de informação pra vocês. E te vejo no próximo. Tchau.